Alô, alô, amigos da TV Solique. Estamos na madrugada do dia 2 de fevereiro, uma da manhã. Essa é mais uma transmissão ao vivo. Queria comentar com vocês a eleição no Senado. Eleição que não terminou. Foi um tumulto imenso, no qual a personagem principal foi a senadora Cátia Abreu. Ela roubou o espetáculo, roubou a pasta. Tudo que aconteceu hoje no Senado, que vai pelos anais da história do Senado, tudo foi feito pelo governo Bolsonaro para derrotar Renan Calheiros. Favorito para presidente do Senado era Renan Calheiros. E o governo Bolsonaro manobrou para tentar eleger um suplente inexpressivo chamado Davi Ocolumbre, que ninguém sabe de onde veio. Foi vereador em Macapá. E tudo que ele fez hoje provou que não tem nenhuma condição de ser presidente de nada. Muito menos do Senado. a quarta pessoa na sucessão presidencial. Desde o começo, a sessão transcorreu sob tensão, porque antes dela, esse Davi Ocolumbre, senador de 45 anos, demitiu o secretário-geral da mesa da Câmara porque, segundo o parecer dele, e que está de acordo com o regimento, o Davi Ocolumbre não poderia presidir a sessão, já que era candidato. Não era candidato oficialmente, mas já tinha pedido voto, inclusive para vários colegas que denunciaram isso hoje da tribuna. Já há um mês ele estava em campanha pedindo voto. Então, já era candidato ao abrigo da sessão. Então, ele demitiu bandeira de melo da secretaria-geral da Câmara para ficar com o caminho livre para quebrar uma outra regra do regimento do Senado, que é a votação secreta para a presidência. Como na votação secreta, Renan seria o franco favorito, Davi Ocolumbre, com apoio do Nix Lorenzoni, que é o homem do Bolsonaro, com apoio, portanto, do governo, manobrou para mudar o regimento do Senado, que manda que a votação seja secreta. Ele colocou em votação a mudança no regimento. Deu 50 pelo voto aberto e 2 pelo voto secreto. E com esse resultado, ele proclamou a vitória do voto aberto. mas não poderia ter proclamado porque o regimento interno diz que nessa votação teria que haver unanimidade. E não houve. Ele não poderia... Do Renan Calheiros. Mas o auge de tudo foi a Cátia Abreu. Porque a Cátia Abreu, que era a mais indignada, com o dedo em riste, mandava o Davi Alcolumbre sair da mesa que ele estava usurpando. Ele, é claro, se recusava. Pois ela foi até a mesa, sentou ao seu lado dele e se proclamou também presidente. Argumentando. Alex, a votação do Senado vai ficar amanhã às 11 horas. É isso mesmo. É isso mesmo. Sim, claro, amanhã vai começar tudo de novo. Não sabemos como é que vai ser, porque hoje terminou, o capítulo de hoje terminou com a... E a votação feita hoje a favor do voto aberto continua valendo, mesmo sua presidência do José Maranhão. E pelo que o José Maranhão disse hoje, ele não concorda com isso. falou, não vou assumir para... para... ter que enfrentar o mesmo problema. E o problema é esse, é ele contra o regimento. Mas amanhã é que a questão vai ser resolvida ou não, porque provavelmente se a turma do Alcolumbre, que a turma do governo, a turma do Bolsonaro insistir nessa questão de que a votação tem que ser aberta mesmo, eu acho que já deve estar sendo elaborado algum recurso para o STF, porque Dias Toffoli, presidente do STF, já tinha decidido, definido que a votação no Senado teria que ser secreta. A votação na Câmara, onde o Rodrigo Maia foi secreta. Todo esse tipo de votação é secreta. É isso que diz o regimento. O que o Bolsonaro tentou fazer? Uma chincana para eleger um senador inexpressivo do Guaixo Clero. E para quê? Porque é um pau-mandado. O cara não tem vida própria. O Bolsonaro escolheu um senador para mandar o cara mandar fazer. Olha, você agora faz isso, agora faz aquilo. E com o Renan não poderia fazer assim. Então, esses grupeiros de extrema-direita com o MBL nas ruas, o MBL nas ruas, vem para a rua, etc. Passaram a pedrejar o Renan. Ah, mas ele tem aqueles problemas no STF. Mas ele é ficha limpa. Está lá, foi eleito. Não dá para dizer nada. Foi eleito. Mas o que está por trás dessa acusação de o Renan? Está a personalidade dele, porque ele não é maleável, como esse Davi Ocolumbre, que é um pobre coitado, um paraquedista, um novo severino cavalcante, aquele que ganhou a eleição da Câmara e foi derrubado logo em seguida porque tinha negócios inexplicados com a lanchonete. esse é o baixo clero. O baixo clero atua sim. Isso, o Davi Ocolumbre é outro do baixo clero. O Bolsonaro, o deputado do baixo clero, escolhe o senador do baixo clero para ser o presidente do baixo clero. Essa é a manobra que a Cátia Abreu evitou, porque foi ela que evitou. ela foi lá na mesa, sentou ao lado do Alcolumbre, já desqualificando o sujeito. Diz que você não é presidente de nada. Aí decora, eu sou presidente também, já que ele pode, também posso. Aí, num dado momento, ela pegou e arrancou a pasta com todos os documentos da sessão da mão do Alcolumbre. e sem essa pasta, ele não poderia continuar a sessão. Aí ele começou a pedir, devolve a pasta e ela dizia, vem aqui buscar. Um deputado do plenário gritou, chama a polícia para tirar a Cátia Abreu daí. A outra respondeu, polícia que não entra. Enfim, um grande tumulto provocado por essa tentativa de emplacar um senador imprestável. Esse senador escolhido por Bolsonaro para a presidência envergonha o Senado. Não tem nenhum preparo. Aliás, todas as manobras que ele fez hoje, antiregimentais, já o descredenciam para a eleição de amanhã. Ele perdeu a eleição hoje, ele estava perdido, não sabia o que fazer. Não tem jogo de cintura, não tem cultura, não tem estofo para presidir o Senado num momento desse. O que o Bolsonaro quer é uma marionete. Ele quer um títere no Senado. Por isso, essa blitz contra o Renan. As cenas foram grotescas. Uma das cenas mais grotescas foi protagonizada pelo Jorge Cajuru, que se elegeu senador. e, mesmo sendo ali o seu primeiro mandato, nem começou a legislatura, ele resolveu ocupar os holofotes, deitar falação contra o voto secreto, sem conhecer o regimento do Senado. Está chegando hoje paraquedas, mas quis aparecer, fez um drama, ficou meia hora falando do Romário, não sei o quê, achando que ali era um programa dele. Jorge Cajuru show. Depois, disse que o Davi Oculum deveria estar usando o fraldão geriátrico, porque não saía da cadeira. Cinco horas sem sair da cadeira. Para nada. com medo de perder o lugar. Quer dizer, o grave que aconteceu hoje foi o governo demonstrar de que forma ele vai agir fora da lei. O governo Bolsonaro vai agir como agiu na campanha. pelas beiradas, pelas ilegalidades, fazendo chicanas, manobras para atender a seus interesses. O que aconteceu no Senado afronta o regimento, afronta a Constituição, afronta a liberdade de expressão. Davi o Columbre chegou ao ponto de proibir a presença da imprensa na sala do cafezinho do Senado durante a sessão de hoje. numa democracia. Mas como é que se vai preservar a democracia com esse tipo de ataque à própria democracia? Com esse tipo de achincalhe? O governo Bolsonaro achincalhou o Senado hoje. a única coisa boa é que esse Davi o Columbre saiu de lá como um fósforo queimado. Mostrou ali para todos os senadores o absurdo que seria serem comandados por ele. Uma pessoa sem nenhuma vivência. é uma pessoa sem profundidade, sem ideia, sem flexibilidade, conceitos autoritários, totalitários. eu acho que amanhã bom, no final das contas a Cátia Abreu saiu com a pasta embaixo do braço. Não entregou a pasta e vai levar a pasta amanhã. Agora, a questão é a seguinte, o novo presidente José Maranhão vai confirmar o que disse hoje o microfone que não será possível comandar a casa cometendo os mesmos erros hoje cometidos por Davi ao Columbre a julgar pelas palavras dele. Ele vai querer sócio minha presidência se começar tudo do começo. E do começo quer dizer regimentalmente, votação secreta. amanhã vai ser um dia cheio no Senado o início está marcado para as 11 horas da manhã e isso vai levar tarde. Vamos ver o que a Cátia Abreu vai fazer com a pasta para quem vai entregar a pasta e a que horas vai entregar a pasta. Meus amigos, essa foi mais uma edição extraordinária da TV SouNIC para comentar a eleição no Senado. A sessão acabou agora há pouco mas essa foi uma eleição que não terminou. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, assistam. Eu entro geralmente ao vivo a qualquer momento a qualquer hora. Peço desculpas até por entrar por entrar aí no seu celular assim de madrugada mas como é de sexta para sábado as pessoas geralmente dormem mais tarde e também acho que quem vai dormir não quer se incomodar desliga o celular então também a liberdade de fazer a transmissão a essa hora. A sessão do Senado terminou às dez e meia então foi agora há pouco. E aí eu imagino que as conversas vão rolar a noite toda para se chegar a alguma conclusão se é que vai se chegar eu acho que o STF vai ter vai ter que ser consultado e tem o plantão no STF amanhã aliás é plantão de sábado porque o STF já voltou hoje aos trabalhos mas sempre vai ter alguém de plantão e eu acho que o o Renan o grupo do Renan o grupo do MDB que defende a candidatura do Renan deverá recorrer ao STF para garantir o voto secreto que não deveria ser nem objeto de discussão porque está claro no regimento até mesmo o Rodrigo Maia eleitor de presidente da Câmara disse que é muito ruim uma votação aberta sabe o que significa uma votação aberta? é o voto de cabresto por que que o voto secreto foi implantado? porque antes dele no Brasil havia o voto de cabresto com o raio eleitoral o fazendeiro o capataz da fazenda levava os empregados para votar e eles tinham que declarar em quem ia votar voto no patrão era chamado voto de cabresto o curral eleitoral é isso que o Bolsonaro tentou armar hoje no Senado o curral eleitoral o voto de cabresto é isso que é o tal do voto aberto não é democrático não porque nesse tipo de eleição votar aberto é se expor se expor e se dispor contra o vencedor o voto secreto é uma proteção democrática e nem deveria ser questionada porque está no regimento e o regimento está acima de qualquer coisa tanto no Senado como na Câmara é impressionante como o governo está desarticulado desestruturado e despreparado foram dois meses de trabalho conjunto com o governo Temer que não serviram para nada porque é um governo que não sabe para onde vai e tem o presidente no hospital e que apoia para o Senado o senador o mais inexpressivo de todos o mais tosco o menos preparado o mais suscetível a influência vai lá e faz isso ele faz não tem nada a perder ele jamais imaginou disputar a presidência do Senado não está nos planos dele é o ex-vereador de Macapá será um escândalo um escárnio uma humilhação para todos os brasileiros se esse Davi Alcolumbre chegar à presidência do Senado vamos ver o que vai acontecer amanhã quando eu voltarei com novas edições ao vivo da TV SONIC espero que vocês também estejam comigo assistam os outros vídeos tem mais de 70 já à disposição compartilhem com os amigos para a TV SONIC crescer somos pequenos hoje seremos grandes vídeos daqui a pouco e eu conto com vocês para essa tarefa muito obrigado a todos boa noite até amanhã ou até a próxima edição da TV SONIC tchau